Tchê-taduque, 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 tchê-taduque Olá, Henoque Tauré Pange, coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima Nascido e criado dentro da terra indígena Araçá, comunidade indígena Araçá Município de Amajari, estado de Roraima Estado esse que tem 32 terras indígenas demarcadas e homologadas Perante o Estado brasileiro Lutamos mais de 30 anos pela terra indígena Raposa Serra do Sol e se não bastasse esses 30 anos de resistência e de conquista, agora aparece a tese do marco temporal, essa tese criminosa que vem tentar apagar a nossa história com esse seu olhar criminoso, com esse seu olhar assassino que foi posto pelas pessoas que odeiam os povos indígenas. Então a gente vem repudiar, nós viemos dizer não à tese do marco temporal e viemos dizer sim à vida, nos respeitem, falam nós, porque aqui representam mais de 50 mil indígenas que moram aqui nesse Estado e que dizem não a esse tipo de retrocesso dentro do nosso Estado brasileiro, dentro das leis do nosso Estado brasileiro. Nós não estamos pedindo nada, senhores ministros e nem governantes, a gente não está pedindo nada de vocês, a gente só quer que cumpra a Constituição, que nos respeitem como cidadão brasileiro, como parte essencial e importante desse país. Nós não queremos migalhas, nós queremos viver em paz, e para viver em paz nos respeitem, respeitem a nossa história, respeite a nossa mãe terra, respeite o nosso território, nos respeitem como pessoa. Basta, basta de racismo, basta de genocídio. Se não bastasse essa pandemia que vem nos maltratando, nos massacrando, os senhores ainda querem impor esse projeto de lei, essa tese do marco temporal que vem nos oprimir, que vem nos ofender, que vem acabar com a nossa história. Basta, chega, queremos viver em paz, nos respeitem, nos dê direito à vida, nos dê direito à vida, nos deixem viver, parem de tentar nos apagar, parem de tentar nos destruir, chega! Nós não queremos sujar a nossa mão de sangue, nós não queremos ser assassinos, nós não queremos ser criminosos. Deixem-nos em paz, deixem-nos viver, nos respeitem, não ao marco temporal, nos respeitem. Ó Ifã, o Tiago Imbô, bonito o Rei, o Tiago Imbô. Então, o Tiago Imbô, o Tiago Imbô. Só quero mais, Já fã, você meu Großes друг gewann-